A Suprema deve votar a regulamentação das Big Techs em junho. É o que diz o ministro Toffoli. Explica pra nós aí, Raniele. Pois é, mais um duelo aqui entre Congresso Nacional e STF. A Artulira até respondeu sobre essa decisão de Dias Toffoli de liberar esse caso para plenário. A expectativa é que seja em junho. E ontem, o presidente da Câmara, Artulira, ele foi bem objetivo ao dizer que vai criar um novo grupo de trabalho e só daqui a 50 dias, no mínimo, é que eles podem votar esse tema. Ele disse que estava fadado a lugar nenhum porque ganhou uma narrativa negativa e por isso não tinha apoio, como a gente havia antecipado. Vamos escutar um trecho da fala do presidente da Câmara. Tema. Vamos entrar em contato com o segundo deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece que está discutindo um texto no Senado de Inteligência Artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas, que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, e por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para a votação com maioria no plenário da Câmara. Então, ele disse que não era nada, inclusive, contra o relator, o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB. E no Supremo Tribunal Federal, como a gente havia falado, o ministro Dias Toffoli se pronunciou publicamente ontem, dizendo que tinha dado uma pausa no tema, no STF, que tem repercussão geral por causa da votação do projeto exatamente aqui na Câmara. Mas, como não andou, ele disse que é necessário ter um padrão mínimo de responsabilização dos provedores, das plataformas, por esses conteúdos que são divulgados, ou seja, regulação das redes sociais. É a análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, vamos lá. Como a Câmara não... Não é questão nem de duelo, É questão de haver um vazio legal que discipline a atuação das big techs. Alguém precisa regulamentar. E, como a Câmara não conseguiu, o Supremo fará, professor Vila. É inevitável, Amadeu. E voltamos e você destacou inicialmente essa questão. Ou seja, o Legislativo não legisla por inúmeras razões. Nós somos desde 2020 nessa questão, hein? Quatro anos depois. Aí reclamo quando o Supremo Tribunal Federal, quando é provocado, lembre-se que juridicamente provocado, só pode agir o Poder Judiciário quando alguém demanda, houve uma demanda, e aí, por sua vez, o Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que é a nossa quarta instância, ela vai agir, vai tratar da questão. E o que deve ocorrer, provavelmente, é um enfrentamento democrático dessa questão por parte do Supremo Tribunal Federal. Aí, certamente, os extremistas, na Câmara dos Deputados, porque o Senado já enfrentou bem essa questão, vale lembrar, vão fazer um barulhão, dizendo que a Suprema Corte está invadindo o espaço da Câmara dos Deputados. Não. A grande questão é que a Câmara está segurando a discussão, e é uma questão séria, muito grave, e eu até entendo a postura do presidente da Câmara, ele busca uma espécie de grande acordo sobre essa questão, só que, em algumas questões, é impossível você chegar a um acordo que preceda a votação. Não dá, as discordâncias são muito, muito, muito grandes. Então, muitas vezes, tem de ir para a votação, e quem tem voto é que acaba ganhando ou acaba perdendo. Essa é a questão central. Agora, o Supremo vai se debruçar sobre essa questão, tudo indica, antes da decisão da Câmara dos Deputados. Guga? Pois é, o Arthur Lira agora fazendo o jogo que interessa para essa turma da direita, que não quer deixar ir para frente esse projeto de lei, e o Arthur Lira entrou nessa ciranda, pressionado, claro, por muita gente da direita, por líderes da direita, e a direita tem a maioria dos deputados na Câmara, ele embarcou nessa. A cascata, a maneira de protelar, de atrasar, é criando um grupo de trabalho, e é isso que ele fez, ele criou um grupo de trabalho, aquela velha tática de quando você não quer que um projeto seja votado, você joga num grupo de trabalho e deixa morfando ali por um tempo, e é isso que o Arthur Lira está fazendo. E, dessa maneira, ele também está tirando, praticamente tirou a relatoria da mão do Orlando Silva. Esse grupo deve, sim, indicar um novo relator, que vai ser, provavelmente, alguém aliado ao centrão, aliado à direita, e aí veremos o que vai virar esse texto. Mas é claro que tem que acontecer a regulação. Eles não querem, essa turma que é, às vezes, bolsonarista, em outros momentos, musquistas, porque agora eles viraram Elon Musk. Ontem eu estava no Congresso, inclusive, fazendo o programa do sábado, e é claro que um dos temas é esse. Eu falei com muita gente sobre isso. E o que tem de deputado defendendo Musk, eu fiquei realmente impressionado. Muita gente comprando a briga do lado dele. Vocês verão isso no sábado aqui na TV Meio. Então, tem, sim, um movimento muito grande, e o Arthur Lira entrou nessa onda aí. De outro jeito, é o jogo jogado da democracia. Democracia, os conservadores barra reacionários têm maioria, Ari. E não é só ideológico, infelizmente. Passa por lobby e grana. Dinheiro. Dinheiro. E poder político. E poder político. Há um misto de conivência e lobby das big techs bancando esses deputados. É muito dinheiro. Se fosse só ideológico, só ideológico, já seria ruim. Mas não é. Envolve grana, dinheiro que as big techs dão para a defesa dos seus interesses. Que, em última instância, é lucro, lucro, lucro. Gente, já passou da conta. Essa reclamentação já deveria ter saído há muito tempo. E Arthur Lira fala em nome do lobby, fala em nome da conivência, fala em nome de um Brasil, sem lei, sem freios, em relação às big techs. Apoliana. Pelo menos não vão poder reclamar do Supremo Tribunal Federal quando a gente tiver esse texto pronto, esse caminho para a regulação das redes aqui no Brasil, das big techs. Porque já o Congresso, a Câmara dos Deputados está meio que lavando as mãos, né? Se é que a gente pode dizer assim. Acredito que seja esse meio que a decisão que o Arthur Lira tenha tomado. Mesmo que... É...